Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar algumas frases que você nunca deve dizer a um homem. Ficou curioso para saber quais são? Então bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na emboca de informação, o link para o tesão de vaca, que é um estimulante sexual que vai dar aí uma animada na sua intimidade. A primeira frase que você não deve falar para um homem é Eu gosto de você como um irmão. Gente, isso dói, mas isso... Isso dói muito, tipo, eu gosto de você como amigo, sabe? Cara, se for para falar isso, não fala nada, sabe? Tipo, porque se o cara está afim de você e você manda uma dessa, é tipo como se você colocasse um balde de água fria nele, sabe? São paliativos, eu sei que às vezes a gente fala isso porque a gente não quer magoar, mas é melhor falar logo a real, tipo, não estou afim, do que ficar mandando essas frases que mais atrapalham do que ajudam. A próxima frase geralmente dita por quem está em um relacionamento mais longo, que é É uma frase clássica que a mulherada sempre usa aí quando não está afim. De novo, tem que ser transparente, né? Não está afim? Fala logo que não está afim. E veja também o porquê que não está afim, porque também não é saudável você sempre estar com dor de cabeça. Tem que ver o que está acontecendo. Por que você não está mais com desejo? O que está acontecendo? Vamos trabalhar aí em reavivar esse desejo. E sempre diálogo franco, aberto, muita transparência. A próxima frase é, eu não quero que você faça isso. Existem coisas que a gente realmente fica desconfortável quando o outro faz, mas a gente não tem que colocar isso como uma proibição, entendeu? Você tem que, de novo, conversar com ele e falar os pontos que te incomodam. E não simplesmente chegar e falar, não quero você com isso, não quero você falando com o ciclano, não quero você fazendo isso, não quero... Entendeu? Fica uma coisa meio mandona, meio... Não é legal. Evita fazer isso. Outra frase que eu acho desnecessária falar é, tipo, você está ficando careca, ou tua barriga está grande demais. Primeiro porque o cara tem espelho assim como você tem. Segundo que existem coisas que a pessoa vai descobrir por ela mesma, sabe? E se ela quiser depois procurar um tratamento pro cabelo crescer, isso vai dela. Mas ficar falando essas frases, assim, tipo, não edifica, não traz nada de interessante, não acrescenta em nada e deixa, às vezes, a pessoa triste, sabe? Então, assim, tem coisas que, na dúvida, é melhor não falar. E você de casa? Tem alguma outra frase que você acha que seria interessante colocar nesse hall aqui? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo, isso é muito importante para o meu crescimento aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, em inscrever-se, apenas um clique, você já será inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!